Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet. Esse aqui é o Orion, cachorro da raça pastor belga. Cão da guarda municipal é campeão em competição de faro de entorpecente. Já pensou numa competição onde vai se escolher o cão que consegue ser o melhor farejador? Aquele que encontra droga, maconha, cocaína, essas coisas? Teve essa competição e tivemos o campeão que é o Orion. Treinado pelos guardas municipais, André Luiz de Oliveira e Danilo Figueroa, o campeão competiu com outros 10 cachorros. Então assim, teve cães que trabalham com o exército, teve cães da polícia civil, teve cães do Rio de Janeiro, de outros estados. Então foi uma competição com cães da mesma raça que são farejadores. E aí nessa competição o cão que conseguisse farejar mais entorpecente ganhava. Então eram colocados em pontos específicos, soltavam os cães e cada cão ia lá tentar encontrar alguma coisa. E esse aqui, o Orion, foi o que mais se destacou. Então ele foi o que mais conseguiu farejar entorpecentes e foi o grande campeão. Os guardas civis que treinam ele falam como que é o treinamento diário desses cães. Falam que é um treinamento muito equilibrado, um treinamento muito sério. Porque desse treinamento o cão vai sair preparado para ir para a rua e encontrar drogas, que muitas vezes são fundamentais para as operações. Ele fala que toda vez que o Orion consegue encontrar um entorpecente, ele ganha uma bolinha de tênis como premiação. E ele sempre fica muito feliz. Então ele foi o grande destaque dessa competição entre 10 cães para saber quem era o melhor cão farejador. E o cão da guarda municipal foi o grande campeão.